A família do homem raptado Esta terça-feira Confirma a autenticidade do vídeo Que mostra o exato momento Em que a vítima é raptada na cidade de Maputo Esta é a rua dos Cajueiros No bairro do Triunfo Uma rua pouco movimentada Onde na tarde desta terça-feira Deu-se mais um caso de sequestro Na cidade de Maputo Tudo aconteceu quando O proprietário desta residência Regressava de mais um dos seus afazeres Chegou nesta rua Abriu o seu portão eletrônico Introduziu a sua viatura No quintal da residência Momento em que cerca de seis criminosos Empunhando armas de fogo Invadiram a residência Ameaçaram a vítima Com armas de fogo Arrastaram-a para uma viatura Que se encontrava estacionada Aqui fora da residência E puseram-se em fuga Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista A ação dos criminosos foi muito rápida Em declarações à STV A polícia disse que fez a perícia No local do crime E que está a trabalhar com as imagens Captadas pela Câmara de Vídeo e Vigilância Instalada na casa O porta-voz da PRM Orlando Muduman Disse ainda que não pode dar mais informações Sob o risco de comprometer as investigações Hermenio Gil de Zeban Aristides Cavel STV O Conselho de Regulação da Água Explica que a água fornecida pelo FIPAC Aumentou de preço devido à subida dos custos de produção E a desatualização da tarifa O Conselheiro Regulador de Água Esclarece ainda que não regula o preço praticado Pelos fornecedores privados O preço de água fornecida pelo FIPAC Aumentou no dia 1 de outubro passado A subida é de 8% O que quer dizer que cada metro cúbico de água Ou simplesmente mililitros Passou de 20 para 22 meticais O reajuste foi aprovado pelo Conselho Regulador de Água E tem como argumento O desajustamento das tarifas E a subida dos custos de produção Há mais de 5 anos Que em Maputo nós não subimos O escalão mínimo de 5 metros cúbicos Por isso a tarifa subiu sim Porque os custos sobem Porque importar produtos químicos Para tratar de água Fica mais caro E ultimamente estamos preocupados Com a situação da desvalorização Do metical em relação ao dólar Então há custos que sobem E por isso a tarifa sobe Mas a tarifa não sobe De igual modo para todos Sempre procuramos salvaguardar Que os primeiros escalões de tarifa social Subam a um nível Que é aceitável para os mais pobres E esse nível é aquele que é Que resulta de estudos De inquéritos Que fazemos regularmente O Conselho Regulador de Água Afinal não regula os operadores privados Que a partir do dia 1 de dezembro Vão subir o preço em 10 meticais Por cada metro cúbico Dos valores da Foramo A Foramo informou-nos Por carta há poucos dias Que é da sua intenção de subir A tarifa que está aplicada Nós temos uma relação Uma boa relação com a Foramo E os fornecedores privados de água Às vezes consulta-nos Pedem sugestões Mas nós não regulamos aquele preço Contudo, Manuela Alvarinho Defende que os fornecedores privados de água Precisam de um órgão ao nível do Estado Que os monitor e regule O serviço de abastecimento de água Devia ser todo regulado Porque é um serviço prestado Em situação de monopólio Não é que a pessoa vai comprar Arroja ou pode ir a loja A, B ou C Aqui não é É aquela zona Ou a águas da região do Maputo Com a rede Ou ao fornecedor privado Não é que na rua vão passar quatro tubos E eu vou escolher qual é o tubo Que eu vou ligar a minha casa Não é isso É um monopólio Por isso deve ser regulado E é um serviço público Que deve ser preservado E garantido para o cidadão O FIPAG abastece cerca de um milhão De consumidores em Maputo Enquanto os fornecedores privados Abrangem cerca de 300 mil Os preços de produtos De primeira necessidade Subiram na província de Nampula A Inspeção Nacional de Atividades Económicas Está a intensificar os trabalhos de monitoria E fiscalização de vários produtos Os preços de produtos De primeira necessidade Com destaque para arroz Peixe, ovo e frango Estão a conhecer agravamento Ao nível da província de Nampula Nos últimos dias Hélio Rarrec Delegado da Inspeção Nacional Das Atividades Económicas Revelou que a instituição que dirige Está a intensificar ações De monitoria E fiscalização Por forma a se assegurar Que a situação não se arraste Até as festas do Natal E fim de ano A Inés já está a preparar A quadra festiva Desde outubro Já há uma equipe Conjunta Com a direção Da indústria de comércio E caso necessário Também vamos incluir A PRM Estamos a fazer monitoria Dos preços Ao nível da cidade E dos distritos E fazemos também Fiscalizações Ordinárias e extraordinárias Que é para ver O nível De preços Infelizmente Estamos a notar Que há subidas De preços De produtos De primeira necessidade E não E não só A subida galopante Do dólar É apontada Como um dos obstáculos Que impede A Inai De intervir Neste momento Na redução Dos preços O trabalho Que nós temos Levado a cabo Um dos maiores motivos Isto deriva Da normalidade Da subida Do preço Do dólar E fica-nos Um pouco complicado Porque Um dos instrumentos Que a Inai Tem Para fazer Se valer Na questão Da subida Do preço É um decreto Que fala Sobre as margens Máximas De lucro E a margem máxima De lucro Por exemplo Para um grossista É de 10% E para um retalhista É de 20% Mas está Extremamente complicado Com esta questão De subida diária Que vamos Sentindo Do dólar No entanto Ao longo do ano Em curso A Inspeção Nacional Das Atividades Econômicas Incinerou 161 toneladas De peixe 70 de arroz 28 de produtos Diversos E 29 mil Caixas de cerveja Deteriorados O governo Da província De Nampula Deve cerca De 44 milhões De meticais De horas extras E turno e meio A funcionários Dos setores Da educação E saúde Augustinho Zacarias Diretor provincial Da cultura e turismo Prometeu Que os pagamentos Serão feitos Até final de ano Reunido Na sua vigésima Sessão O governo Provincial Entre outros pontos Da agenda Abordou a questão De horas extras E turno e meio Nos setores De educação E saúde Tendo-se constatado Existirem atrasos Neste momento O governo Provincial Está em dívida De cerca De 44 milhões De medicais Com os profissionais Daqueles dois setores Sendo 10 A funcionários Da saúde E 34 milhões A professores Há um reparo De que há atrasos De pagamentos As horas extras E turno e meio Dos professores E também Dos profissionais Da saúde Foi recomendado Também aqui Acelerar o passo Para que até final do ano Tenhamos a situação Das horas extras E turno e meio Na educação E na saúde Devidamente Acauteladas Apenas para dar um exemplo Na área da saúde Por exemplo Há ainda em dívida Cerca de 10 milhões De medicais Para pagar Profissionais E na educação Cerca de 34 milhões De medicais Ainda para pagar Aos professores Que fazem As horas extras E turno e meio Agostinho Zacarias Que falava Na qualidade De portavoz Do governo Não avançou As razões Porém Classificou Os atrasos No pagamento Das horas extras E turno e meio Como sendo normal Os atrasos São normais Na verdade De uma forma geral Ainda não temos Número de professores À altura Para cobrir Toda a extensão Da rede escolar Também na área de saúde Os professores Todos sabem A nossa rede sanitária Ainda não é extensa Para cobrir a população Então aqueles poucos Que temos Redobram os forços Fazendo as horas extras E aí Temos que pagar Esses funcionários Todos Então São normais Administrativos Que tem que decorrer Entretanto Esta situação Decorre numa altura Em que funcionários públicos Afentos aos diferentes setores Em Nampula Ainda não receberam Seus ordenados Referentes Ao mês de novembro O governo Proíbe a partir de hoje A exportação De madeira Em toros E o abate De algumas espécies De plantas A medida Está inserida Na reforma florestal Hoje apresentada Pelo Ministério O governo Quer travar Os elevados níveis De desflorestação No país E anunciou Um pacote De medidas Desde a exploração De madeira Em toros Ao abate De determinadas espécies A suspensão Da autorização De novos pedidos De áreas De exploração Florestal Em regime De licença Simples E condição Florestal Por um período De dois anos De modo A permitir A reorganização Do setor Bem como O processo De revisão Do quadro De florestas Decreto Do Conselho De ministros De referir Que esta medida Não abrange Os pedidos De exploração De madeira Cuja tramitação Teve início Antes da aprovação Do previsto Decreto Número 3 A suspensão Da exploração Do pau-ferro Por um período De cinco anos Para salvaguardar A espécie Que tem estado A sofrer Uma enorme pressão E já em vias De extinção Para o ministro Da terra Ambiente E desenvolvimento Rural A reforma Com duração De cinco anos Não só visa Garantir a preservação Florestal Mas também A segurar O desenvolvimento Sustentável A reforma Devido a exploração Ilegal da madeira Moçambique Sofre anualmente Um desflorestamento De 0,58% O equivalente A 219 hectares Em 2012 O país perdeu 627 mil metros cúbicos De área florestal Para fazer cumprir As medidas O governo Através do Ministério Do Ambiente Irá apertar o cerco Na fiscalização O banimento De exportação Da madeira Em toros Será por dois anos Enquanto A proibição Do corte De árvore Pau-ferro A mais preferida Pelos produtores De carvão vegetal Será por cinco anos Maputo Conta com 100 novos autocarros Para o transporte público Os meios Que se encontram Neste momento No porto De Maputo Vão juntar-se A mais de 2 mil autocarros Que faz o transporte Público De passageiros O sofrimento Dos utentes De transporte público E semicoletivo Será minimizado Com a entrada A operação De 100 novos autocarros Os meios Foram adquiridos Pelo governo Numa parceria Com a empresa De venda De automóveis Sir Motors Estes macho-bombas Vão resolver De forma substancial Problemas de transportes Ao nível da cidade De Maputo E Matola Queremos que Estes meios Sejam utilizados Fazendo conjugação Com o transporte Rodoviário E não só O transporte Fluvial Ao nível Da capital provincial Aliás Do Maputo A nível do Maputo Os autocarros Serão vendidos A Federação Moçambicana Dos Transportadores Rodoviários FEMATRO E deverão operar Nas cidades de Maputo Matola E nos municípios De Boane Manhissa E distrito De Marraquene Além desta lote De 100 autocarros Foram encomendados Outros 100 Devendo chegar Em dezembro E fevereiro O que vemos aqui São as primeiras 100 unidades Em dezembro Chegarão Mais 50 Em fevereiro Chegarão O resto Dos 50 Que fazem 200 autocarros Foi assinado Um memorando Com a FEMATRO Eles estão Muito engajados Por estes carros A funcionar Nas próximas semanas Portanto Os carros Já estão registados Estão prontos Estamos a ultimar Os preparativos Além de operadores Americana Com danças E cânticos Flip News Visitou esta Quarta-feira O Centro de Investigação Em Saúde De Manhissa O principal Do país Acompanhado pelo Governador de Maputo Raimundo Diomba E os responsáveis Do centro O Presidente da República Visitou vários departamentos Da instituição Sobretudo os laboratórios De análise O centro Analisa Diversas amostras Para estudos Que visam Curar a malária Tuberculose E cancro Do colo Do útero O Presidente da República Reiterou a disponibilidade Do Governo Em apoiar a saúde A começar Com a preservação Da paz A saúde Faz parte Da nossa prioridade Nós temos estado A investir Muito tempo A falar Sobre a paz Mas a maior paz É a vida Ninguém pode falar Da paz Enquanto não existisse E se a paz É a vida Então significa A saúde Extremamente importante Nós não podemos Nos distrair A saúde Significa Cuidar de nós Sabermos quem somos nós E uma das poucas Coisas que este país Tem É este centro De banheça O diretor do centro Agradece a visita E diz que a aposta É acelerar as pesquisas Para combater a malária E cancro Do colo do útero Quando se põe Grande parte das medidas E o conhecimento Existente atualmente Numa mesma área geográfica É possível Alcançar alguns indicadores Promissores Nesse caso Estamos a falar De Pôr o esforço De distribuição De meios de prevenção Como as redes mosquiteiras Pusemos A fumigação Pusemos A capacidade técnica Se calhar De uma forma também adicional Para dar um melhor suporte De logística O que nós vimos Nos últimos anos É que a mortalidade Em menores de 5 anos Baixou A metade A mortalidade Em menores de 1 ano Que a mortalidade infantil Baixou A metade E claramente A mesma tendência A mortalidade neonatal O centro de investigação Em saúde Da manhice É criado Há cerca de 20 anos E com mais de 100 colaboradores É financiado pelo governo De Moçambique E da Espanha O primeiro-ministro Reconheceu hoje Que a depreciação De medical Está a níveis preocupantes Mas diz que não deve ser Fato para pânico E pessimismos Carlos Agostinho de Rosário Falava hoje Na Assembleia da República Na sessão de perguntas Dos deputados Ao governo Com a moeda nacional A entrar numa das piores Cotações de sempre Face ao dólar O governo considera A situação preocupante Mas diz que não é caso Para o país entrar em pânico Esta realidade Relativa à depreciação Do medical Apesar de preocupante Não deve colocar-nos Numa situação de pessimismo Que nos conduza Ao pânico E ao desespero Esta realidade Deve sim desafiar A todos E a cada um de nós Deputados Governo Agentes econômicos E financeiros E toda a cidade Moçambicana em geral Para juntarmos Aos esforços Das autoridades competentes Na implementação De medidas Que constituem A resposta necessária E adequada Para corrigir A atual tendência Da depreciação Da nossa moeda Carlos Agostinho Do Rosário Que falava no Parlamento Em resposta A uma pergunta Levantada Pela bancada Da Renamo Pediu para que A situação cambial Deixe de ser politizada E seja vista Tal como ela é Um efeito Da conjuntura mundial A depreciação Domitical Não é um problema Apenas Do nosso país A situação Da depreciação Domitical Não deve ser Politizada O fortalecimento Do dólar americano Tem estado Tem estado acompanhado Pela queda Dos preços Das matérias-primas No nosso caso Do nosso país Em particular Numa conjuntura De queda Dos preços Internacionais As nossas receitas De energia Gás Matérias-primas Como alumínio A açúcar São fortemente Penalizadas Nos primeiros Nove meses Do ano Em curso As exportações Do país Reduziram Em nove por cento Face A igual período Do ano passado De 2014 Por sua vez As importações Reduziram apenas Em três por cento Isto significa Que estamos a consumir Mais do que produzimos O que contribui Para a depreciação Domitical Senhoras deputadas Excelências O governo Considera Que a estabilidade Da moeda nacional Seria efetiva Com a conjugação De esforços De todos os atores Nacionais A estabilidade Domitical E a melhoria Das conexões Da vida Do nosso povo Só se alcança Com a consolidação Da paz No país O aumento Da produção Produtividade A atração De investimentos Direcionados Particularmente Para o desenvolvimento Do capital humano Infraestruturas Produção de bens E serviços Na perspectiva De substituir Gradualmente O peso Das importações A estabilidade Domitical Exige ainda Uma gestão Macroeconômica Prudente E esforços Na vigilância Contra Todos os atos Tendentes Ao uso Indivíduo Domitical Apesar Dos problemas Cambiais E a conjuntura De preços Internacionais Penalizarem Os produtos Nacionais De exportação O governo Mantém Confiança De que a situação Atual É provisória E será Ultrapassada Os dados foram apresentados Nesta quarta-feira No parlamento Pela ministra da saúde Nazira Abdullah Segundo a ministra Apesar desses números Ainda não é caso De se declarar Como epidemia Neste momento Temos um surto De cólera Nas províncias De Nampula Niaça E Zambésia Com uma taxa De letalidade Muito baixa De 0,5% Apesar Da triste ocorrência De óbitos A taxa De letalidade De resultado Está muito abaixo Dos 1% O nível esperado Pela Organização Mundial da Saúde E que é considerado Que as medidas De controle Estão sendo eficazes No nosso país Segundo a ministra Um dos principais Fatores multiplicadores Do surto Da cólera É a desinformação O governo Diz que ainda Prevalecem casos Desse gênero Mas a situação Tende a melhorar Um dos grandes desafios Que o setor Tem enfrentado Durante estes Surtos de cólera É a desinformação Desencadeada Por alguns membros Da comunidade Que tem resultado Em ataques Aos líderes Comunitários Aos profissionais Da saúde E outros intervenientes No controle Da cólera Vandalização E saque De infraestruturas E destruição Do material De informação Educação E de comunicação A cólera Tem reduzido Devido As ações De educação Em saúde Com o envolvimento Dos líderes religiosos Tradicionais Comunitários Os profissionais Da saúde Agentes comunitários Da saúde Os membros Da comunidade E a nossa polícia Sobre a situação Da malária A ministra Diz que esta Continua a ser Das principais Causas Da procura De serviços De saúde Mas há melhorias Na capacidade Preventiva O que tem ajudado A reduzir A mortalidade O ministro Das obras Públicas E habitação Permeteu Para o próximo ano O fim das obras De reabilitação Da estrada Nacional Número 1 Na província Da Zambésia Segundo dados Avançados Hoje pelo governo Os dados causados Pelas chuvas Do início do ano Os custos Para a reabilitação E reconstrução De infraestruturas Estão além Do valor disponível Para 2015 No orçamento De 2015 Haviam sido previstos Apenas 2.800 milhões De meticais Não suficientes Para fazer Faços aos danos Recorridos Na rede Viária Nacional Tendo Para muitos casos Sido usado O valor planificado Pela manutenção De rotina Para a reposição Do trânsito E hoje Todos os distritos Estão comunicados São comunicados Por estrada Vale a pena Aqui referenciar Que para a reparação Da totalidade Dos danos Causados Tinham sido Orçamentados Qualquer coisa Como 9.000 milhões De meticais No grande Estrada Nacional Número 1 Devido A magnitude Dos danos Ocorridos Foram Mobilizados Empreteiros Para a reposição Dos acessos Da ponte De Ligongo Construção Do desvio De Namilate E lançamento Da ponte Metálica Emotoaz Repondo O trânsito Em tempo Mínimo Enquanto Decoria A reparação De emergência Foram sendo Concebidas Soluções De reconstrução Das infraestruturas Em definitivo Uma vez Disponibilizados Os fundos Contratamos Empreteiros Para a manutenção Do desvio E para o início Da construção Definitiva Das estradas Desculpe Das estruturas Na Estrada Nacional Número 1 Na província De Zambedes Designadamente Ligongo Motuase Namilate Nivo Seremo E Mudora Cusas obras Serão concluídas Em 2016 A localização De Estratégica De Moçambique É um dos motivos Que leva empresários Indianos A escolherem O país Como ponto De entrada Para a África Austral Com efeito Uma delegação Brasileal Participa Num fórum De dois dias Em Maputo A delegação Composta por 60 empresários Indianos Liderados Pelo Diretor Geral Do Comércio Externo Da Índia Participa Desde esta Quarta-feira No fórum De negócios Entre África E Índia O evento Visa promover A cooperação Econômica Através Do contato Com as Confederações Econômicas Da região Segundo O Diretor Geral Do Comércio Externo Da Índia Os desafios De Moçambique E Índia Passam Pela Industrialização Da Agricultura Estou muito feliz Por estar aqui Em Moçambique A testemunhar Esta relação Entre a África E a Índia No campo Da economia E a mencionar Essa agricultura Como um fator Importante Neste encontro Portanto A África Assim como a Índia Possuem zonas Potencialmente Agrícolas Que se complementam Entre si E este é um fator Que deve ser Industrializado África A Austrália É o segundo Maior bloco Comercial Da Índia Em África Sendo responsável Por 30% Da atividade Em relação A Moçambique A Índia Investiu De 2014 A 2015 2.4 bilhões De dólares Cerca de 25% Do investimento Indiano Em África Eu espero Eu espero Que este evento Venha a incrementar E diversificar Ao engajamento Económico Índia Com esta região Ao mesmo tempo Posiciona Mozambique Como destino Preferido Para investimentos E negócios A conferência Designada Namaskar África Tem duração De dois dias E a terceira Organizada Em África Além de parceiros Indianos Participam No evento Delegações Da África do Sul Suazelândia Zimbábue E Maurícias Acompanhe a seguir O espaço Mozefo O economista Moçambicano E orador Do primeiro Grande Fórum Mozefo O Roberto Timbara Diz que A economia Em si Não é relevante Para o desenvolvimento Do país Devendo ser Combinada A outros temas Que serão Debatidos Neste Fórum Diz ainda Que o crescimento Deve trazer Benefícios Para a humanidade Roberto O papel O papel O papel Das instituições A formação Do capital Humano Das pessoas As oportunidades De emprego Depois as pessoas Têm Tudo Com a cultura Com o sentido De orgulho De se auto De se autovalorizar E saiam daqui Com um pouco mais De terem aprendido E terem compreendido Melhor E terem contribuído Sobretudo Para a solução Dos problemas Em termos de dar Ideias Sugestões Agora Em prática Aquilo que são Os resultados Que se devem esperar De um esforço Porque é um esforço Destas pessoas Da sociedade É que as coisas Mudam práticas Mas não cabe A este fórum Para isso Produzir esse tipo De resultados Não sei A minha expectativa É aprender Neste sentido É aprender Porque a gente Aprende sempre O futuro é agora Humanizando o crescimento E para que o crescimento Seja efetivo Deve gerar benefícios Para a sociedade É preciso Que as coisas Realmente O crescimento Se converta Em bem-estar Das pessoas Não só Crescer 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 Pode-se crescer Muito E não se criar O bem-estar Das pessoas Não se melhorar O bem-estar Das pessoas Ou haver um desequilíbrio De qualquer natureza Nesse aspecto Portanto Mas sobretudo Um crescimento Que traz benefícios Melhores condições De vida Melhores rendimentos Melhor saúde Melhor educação Melhores oportunidades Se é só crescer Por força De outros mecanismos Que não permitem Então Não é humanizado Esse crescimento Não é humanizante Esse crescimento É degradante Até Pode ser muito Degradante Até Roberto Tibane É economista Com 25 anos De experiência E é quadro sênior Do Fundo Monetário Internacional Na região da África Austral Nomeadamente Nomeadamente Na Sua Islândia Tansânia E Namíbia Foi assessor Dos ministros Finanças da Libéria E do Uganda E conselheiro Do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento Roberto Tibane É também Um dos oradores Do Primeiro Grande Fórum São muitas Nós temos imensas Imensas questões Para debater Nós estamos a viver Uma grande crise Que tem sido falada Nos últimos momentos Nós já Já tínhamos problemas De inclusão Já tínhamos problemas De pobreza Agora Há outras questões Também importantes Então eu penso Que as expectativas São muitas Uma das questões Que eu gostaria De abordar Porque é muito próxima Será que as nossas mulheres Não estão há muito tempo Participando da economia? Estão A mulher camponesa Participa na economia O grande problema É que ela é invisível Não se fala Dessa mulher Que é a maioria Das nossas mulheres Que é a maioria Da nossa população Que participa na economia Sim É ela que nos traz Os alimentos Então essa é uma das questões Quando a gente fala Na mulher na economia Estamos a falar de quê? Normalmente O crescimento É entendido De uma determinada maneira Nós ouvimos Muitas vezes As pessoas dizerem O nosso país Está a crescer E olham para quê? Que estão-se a construir Prédios Estão-se a construir Estradas Etc Mas será que esse crescimento Está humanizado? Será que nós estamos A incluir Todas as pessoas E quando eu falo Todas as pessoas Eu estou a falar Das mulheres Dos homens De diversas idades É de fato É de fato um crescimento Partilhado Em que a gente Partilha recursos Em que a gente Partilha saberes Em que a gente Partilha trabalhos Então eu penso Então eu penso que é um tema O que é um grande fórum Com essa qualidade Que impôs No meio audiovisual E acima de tudo Ser abrangente O desenvolvimento De uma sociedade O que nós Como audiência Estamos a ver É que O que se espera É que se traga realmente Aquelas questões Que afetam o moçambicano Normal e cotidiano E também reflitam As preocupações Que as pessoas Têm no dia a dia Sejam eles Do âmbito social Sejam eles Do âmbito econômico Sejam eles Do âmbito político E hoje em dia Claramente Há a questão Do desenvolvimento Há a questão Da economia moçambicana Perante o mundo Há a questão Da sustentabilidade Há a questão Dos investimentos Há a questão Da paz Eu acho que Tudo isto Cria expectativa E as pessoas Querem ver Essas questões Abordadas E não só Abordadas Querem ver Essas questões Abordadas Num contexto Em que elas próprias Também participam A economista Miquelina Menezes Desafia os participantes Do fórum A encontrar soluções Que ajudem o país A buscar saídas Para os diferentes Desafios Que enfrenta Eu espero Que possamos Levantar Todos os problemas Até que Alguns deles Já foram levantados Nas sessões iniciais E que Este Consigamos também Encontrar Algumas soluções Para os nossos problemas E também Que seja útil Para aqueles Que tomam as decisões Possam olhar E ver O que é que Os outros Da sociedade civil Pensam Sobre alguns Dos temas Que vão ser Aqui apresentados É importante É importante Agora que a gente Tenha capacidade De falar Sobre nós próprios Sobre aquilo Que nós estamos A fazer E também Apresentar soluções E perspectivas Para aquilo Que vem para a frente Eu acho que é muito importante E muito importante Também Porque acho que Está-se Numa fase Em que se vai discutir Por exemplo O plano Económico E social Do governo Para 2016 E penso que Também pode trazer Algumas ideias Que podem Ajudar A solucionar Alguns dos problemas Que nós enfrentamos Quer problemas Económicos Quer problemas Sociais Gilberto Mendes Espera que o primeiro Grande Fórum Mozefo Sirva de espaço Para o debate Da valorização E identidade cultural Dos moçamicanos Já Armando Pedro Diz que antes De qualquer ação É importante Refletir Sobre os caminhos A seguir Para se garantir O bem-estar Dos moçamicanos Daí destaca A importância Do Mozefo Ator e encenador Gilberto Mendes Veio esta quarta-feira Ao Mozefo Village Para confirmar A sua participação Nos debates temáticos Dos dias 2 3 e 4 De dezembro E defendeu Que o Grande Fórum Deve ser um espaço Para debater A identidade cultural Dos moçambicanos Eu espero que o Mozefo Traga a ribalta A discussão De como a gente Pode aplicar Algumas das políticas Que já existem E outras Que é preciso inovar Para que o país Realmente tenha Um futuro promissor Nós tanto podemos ser No futuro Uma nova Suíça Como podemos ser Na pior das hipóteses Um novo Ruanda Um antigo Ruanda No seu pior momento Depende das escolhas Que nós fizermos E acho que o Mozefo É neste momento Uma plataforma Muito importante Para isso Para a área da cultura Um povo sem cultura É um povo sem identidade E eu sinto Que Moçambique Não tem identidade Moçambique Vive um bocadinho A deriva Da maravilha Das descobertas De recursos naturais E negociamos Com países Que têm identidade A ele juntaram-se Armando Pedro Diretor do centro De conferência Joaquim Chissano E diversos estudantes Da Universidade Eduardo Mundial Que esperam Um debate De qualidade Estar num fórum destes Onde há troca De conhecimentos Troca de palavras Em termos de Dignas Onde há aprendizagem Sabemos que há haver Uma relação Antes eram estudantes Moçambicanos E não só Então Vai mover o país Vai fazer com que As pessoas Se sintam cada vez mais Participantes Do processo de desenvolvimento O Armento Espero que seja o evento Com sucesso Eu acho que Isso está Muito evidente Não é? Está a haver aqui Muita gente Muita gente De grande importância E que realmente Vai no mar isto Eu estou mais preocupado Com a parte da cultura Eu gostava de me escrever Para essa parte mesmo Eu acho que vai ser Uma coisa muito interessante E com os convidados também São convidados interessantes Convidados de renome Eu acho que Isso são As pessoas Que têm Eu espero que Que a Nusef Sejam discutidos É bastante pertinente E que vão Viver para o país Principalmente na educação E na questão Da emancipação da mulher Eu acho que São grandes desafios Que o nosso país Tem enfrentado E que com esta Plataforma Conseguissem Conseguíssemos Suprir Melhor dizendo O Mozefo Village Abre a partir Das 8 horas E o processo De inscrição E credenciação Decorre até É o início Do evento Muito bem E agora vamos Até o norte Do país Ouvir as expectativas De algumas estudantes Finalistas Da Unilúrio E da Associação Amor A Vida Que irão participar No primeiro Grande fórum O Mozefo De tomar De tomar As suas Próprias Decisões Eu espero Depois do debate Espero que Encontrem soluções Que possam Empoderar A rapariga Futuramente E que Essa rapariga Tenha Espírito De liderança E de participação Nas atividades Que forem A desenvolver No que diz respeito A contribuição Da rapariga Hoje para amanhã É necessário Ter em conta As atuais evidências Do posicionamento Da rapariga Hoje na sociedade Nós sabemos Que de forma natural Foram impostas Umas diferenças Entre o homem E a mulher Não só pelas diferenças Anatômicas Funcionais Estruturais Que há nesses dois gêneros Mas também Há uma questão Muito importante Que é o empoderamento Feminino Que passa primeiro Por uma transformação Que a própria rapariga Tem De si mesma E isso vai detar A sua contribuição Para o país Este tema Espero que traga Muita contribuição Para o futuro Da rapariga De um modo geral Pois Nós notamos Que atualmente As raparigas De atualmente Estão com muitas Dificuldades Em realmente Se situar Na sociedade Muito bem Faltam apenas Sete dias Para a realização Do primeiro Grande Fórum Mozef E prevê-se Que até segunda-feira Todas as condições Estejam reunidas Para a realização Do evento O secretário-geral Do MDM Desafiou os quadros Do partido A nível de Cabo Delgado Trabalharem para que Nos próximos Políticos Eleitorais A agremiação Conquiste municípios Daquela província E assentes No parlamento O secretário-geral Do MDM Encontra-se reunido Em Pemba Com quadros Do partido Provenientes De todos os distritos De Cabo Delgado Com o objetivo De transmitir As vertentes Que deverão Orientar o partido Quando faltam Três anos Para as eleições Autárquicas Que serão seguidas Pelas gerais E provinciais De 2019 Luís Boa Vida Disse que o partido Deverá fazer Tudo o que estiver Ao seu alcance Para conquistar o poder O partido Do MDM É um partido Que não brinca Nem dispensa A sua participação É atos Que visam O alcance A conquista Do poder Nós Quando se trata De conquistar o poder Tudo fazemos Para conseguir Por isso Estamos agora A nos preparar Exatamente Para conquistar o poder Mantermos O nosso poder Nas autarquias Por nós governadas E conquistarmos Mais municípios Para a administração Do MDM Para fazermos Viver A população De Moçambique Aquilo que Deve ser De facto Uma vida digna Condigna E de respeito Em Cabo Delgado A semelhança Da maior parte Das províncias O MDM Não está a dirigir Nenhuma autarquia E Boa Vida Garanta que Nas próximas eleições Haverá surpresas A favor do seu partido Em função Do trabalho Que será desencadeado Daqui em diante Eu não quero acreditar Que nós Não devíamos ter Conquistado o Pemba O Pemba Tínhamos condições De conquistar Mas pronto Houve alguma situação De controle Da votação Alguma coisa Falhou Mas eu tenho certeza Que a população De Pemba Queria mudança E tenho certeza Que essa vontade De mudança Hoje É muito maior ainda Do que antes Quando íamos Para as últimas eleições Neste encontro Os participantes Estão a debruçar-se Sobre o papel De cada órgão Do partido Um evento Com duração De dois dias Vamos a um breve intervalo Voltamos a seguir Com mais informação Seja muito bem-vindo Ao Vida Plena Olá Paz Ninguém Jamais Odiou O seu próprio corpo Há quem diga Que quem casa Quer casa Há muita gente Que infelizmente Pertence Ao partido De adiamento Tenha certeza Que precisamos Da presença Da paz Será que o mesmo Acontece Quando falamos De reconciliação Há muita gente Que até diz Moçambique está em paz Há muita gente Que diz Vamos buscar a paz Estão a debruçar-se Estão a debruçar-se Estão a debruçar-se A STV Também é disposta Reduzem os níveis De precipitação E aumenta A vulnerabilidade Das populações São pessoas Que abandonam As suas zonas De origem Para poder ficar aqui O cheiro É muito forte E não há conforto Possível Que se diga aqui É aqui onde Confinam-se todos Para consumir Uma variedade De estupeficientes Eles já estão A lançar Garrafas de vidro Vamos tentar Ficar de outra faixa Vamos entrar Junto com essas pessoas Que vão até A cidade de Maputo Olá Eu sou a Selma Inocência Junte-se a mim No Grande Plano Aqui Na STV Arranca amanhã Na Matola O primeiro congresso Da Organização da Juventude Moçambicana Entre vários pontos agendados O destaque vai para a eleição Do novo secretário-geral Do braço juvenil Da Frelim Teremos o relatório Do gabinete central De preparação Deste congresso Teremos o relatório Quintenal De atividades Teremos o programa Da OJM Para os próximos Cinco anos Teremos Uma proposta De revisão Dos estatutos Da OJM Vamos também Analisar O relatório Da comissão De verificação De mandatos E por fim Teremos A eleição De novos órgãos Da nossa OJM Não diria Que são candidatos Da cidade de Maputo Eu diria Que são candidatos Deste Moçambique Porque Nem todos Eles são naturais De Maputo Nem todos Eles Vivem Na cidade de Maputo Há mais de 10 15 anos São candidatos Que A única coisa Que tem Comum É que escolheram A cidade de Maputo Como local Para a sua residência Mas que São deste País Temos candidatos Dos três candidatos Um É de Nampula Outro É de Tete E o terceiro É de Maputo Um jovem De 28 anos De idade É indiciado De ter morto E decepado Os órgãos Genitais Do seu pai Com recurso A uma faca Na cidade Da Beira O autor Do crime É apontado Pelos parentes E vizinhos Como sendo Um indivíduo Que sofre De perturbações Mentais O crime 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 Foi encontrado Morto Na manhã Desta quarta Feira No quintal Da sua residência A vítima Foi decepada Dos seus órgãos Genitais Que foram encontrados Ao lado De seu corpo Tudo aponta De acordo Com os parentes E autoridades Do bairro Que o autor Do crime É o filho Da própria vítima Aliás Este cidadão Ainda em vida Foi agredido Várias vezes Pelo filho Um indivíduo Que supostamente Sofre de perturbações Mentais Há dias atrás Quase faz Três meses Atrás Ele bateu O pai O pai Parou no hospital central Ficou na sala de armação Saiu A segunda via Bateu mais Cortou a orelha Do pai O pai Baixou mais Saiu Da terceira via Foi partir o braço Do pai E prometeu Que dessa vez Vou te matar E hoje De manhã Quando eu passei Eu ia no maquinino No mercado Quando eu passei A banheia O pai dele Já estava morto Do ano passado Bateu ele Depois Partiu o braço E Ele cortou Essa parte Da orelha Foi no hospital Coisa Baixou três meses Lá Ele ansia Até o tempo Vinha dormir lá Em casa Diz que bricou Fio De noite Batia ele Porque ele Cantava grosso O autor do suposto crime Que foi encontrado No interior desta residência Foi detido pelas autoridades Que já solicitaram exames médicos Que irão ditar o seu estado de saúde E a partir daí Será dado o segmento A esta triste cena Lembre-se que Há cerca de dois meses Um outro suposto demente Criou pânico por várias semanas O pai de Macorungo Na cidade da Beira Ao assaltar a residência E os seus vizinhos As vítimas Uniram-se E estavam decididas A fazer justiça Pelas próprias mãos O fato Que obrigou a polícia A intervir O suposto demente Está agora Em parte incerta Casos suspeitos De poliomielite Tendem a aumentar Na província de Sofala De janeiro Até finais de outubro passado Fão registrados 51 casos O setor de saúde Ao nível da província de Sofala Está preocupado Com a subida De casos suspeitos De poliomielite Uma doença Que pode provocar A paralisia infantil Este ano Pelo menos até outubro Os dados do setor Apontam 51 casos De suspeita da doença Contra 24 do ano passado Chico Farnela Diretor Provincial de Saúde Em Sofala Acredita que a tendência De subida de casos Pode reduzir Nos próximos meses Com a administração De uma nova vacina Contra a doença A partir da próxima sexta-feira Há mais de 6 mil crianças Com menos de 5 anos de idade Até finais de dezembro Não é exatamente campanha É um lançamento O que vamos fazer É dizer Que dentro do calendário vacinal Naquelas vacinas Vai ser acrescida Esta vacina Contra polio Que vai ser injetável As doses orais Continuam a ser aplicadas Há doses orais Vão continuar a ser aplicadas Mas Será acrescida Esta dose Para poliomielite Ou contra poliomielite Chico Farnela Que falava numa conferência De imprensa Nesta quarta-feira Na cidade da Beira Explicou que para o próximo ano O grupo-alvo Será de aproximadamente 80 mil crianças E pediu a colaboração De várias instituições Com vista a se erradicar a doença O Ministério da Saúde Não só A região Toda Da África Está preocupada Para Erradicar A poliomielite A nossa Missão Neste momento É divulgar amplamente A implementação Dessa vacina Pedindo que Instituições Públicas Os líderes comunitários Religiosos Líderes políticos Façam A divulgação Plena Sobre A introdução Desta vacina Sobretudo agora Porque vai ser injetável É mais uma vacina Injetável Que vai Acoplada Ao calendário Vacinal Do país Na ocasião Farnela anunciou Que será lançado Em paralelo Uma segunda dose De vacina Contra Sarambo A crianças Com 18 meses De idade Um ataque Terrorista Contra um autocarro Na capital Da Tunísia Matou 13 pessoas E forçou O governo A impor Um estado De emergência Nacional A explosão De terça-feira Numa das avenidas Principais Na capital Ressaltou Mais uma vez A vulnerabilidade Da Tunísia Face às incursões Do estado islâmico Depois dos ataques Contra um hotel Em março E um museu Em junho Todos reivindicados Pelo grupo extremista Até aqui Nenhum grupo Reivindicou A responsabilidade Pelo ataque Da terça-feira Na Tunísia Um país Que se tornou Alvo do estado islâmico Depois de ser saudado Como um exemplo De mudança democrática Desde a revolta De 2011 Que depois Zainabdin Ben Ali O primeiro ministro Da Tunísia Classificou o ataque Como sendo uma evolução No comportamento Dos terroristas Ao atacarem Um símbolo do estado E no coração Da capital Soldados E polícias Armados Patrulharam As ruas Da cidade E montaram Postos de controle Em busca de veículos E pedestres A família do homem Raptado ontem À luz do dia Deu queixa Hoje a polícia De acordo com o portavoz Orlando Muduman Uma equipa da polícia De investigação criminal Foi à casa da vítima Recolher depoimentos E outras informações relevantes A família do homem Raptado A família do homem raptado